Abre, 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 abre que é sucesso, vai, dá uma sambadinha do negão Olha a sambadinha do negão, olha a sambadinha do negão, olha a sambadinha do popó Descruz o braço e vem quebrando Vai, vai, vai Pra você, se dá pra mim, por quê, por quê? Quem não gosta de samba, caia na quebrança, não é mole não Abre, 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 dá uma sambadinha do negão Olha a sambadinha que é sucesso Descruza o Brasil e vem quebrando Quem não quebra fica olhando A sambadinha do beijão Olha a sambadinha do beijão A sambadinha do beijão Descruza o Brasil e chora a viola Vou lembrar uma das antigas Minha viola deu a louca E não quer saber de nada Viola deu a louca Quando chega no pagode Fica toda assanhada E a viola deu a louca E a viola deu a louca E a viola quebra E não quer saber de nada E quando chega no pagode Fica toda assanhada Quando chega no pagode Viola João não bebe, não foge, não fuma e não fode Vai, vai, não foge Não foge, não foge, não foge Não foge Baixinho, 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 baixinho Viola Quem tem um amigo aí que não bebe Não fuma, não foge Você conhece um amigo que não bebe, João? O nome dele é João Porque um, dois, essa é das antigas Vai, vai João não bebe, não fuma e não foge Vai Não foge, não foge, não foge Foge, foge, foge Foge, foge Foge, não foge, não foge Foge, foge Foge, foge, foge Tem mais uma, tem mais uma, vamos lá Farinha pouca Eu pirão primeiro Ideia forte Eu vou te dar Os piscinico ao pão Mas sabe dessa Liberdade sabe dessa Vai, vai, vai Farinha pouca Eu pirão primeiro Ideia forte Eu vou te dar Esse é o piscinico Samba Tudo mais gostoso Bota a mão na cabeça e vai no chão Vai, vai Olha o bar Baragadã Olha o bar Baragadã Olha o bar Olha o bar Baragadã E olha o bar Quebra Olha o bar Quebra Mas só que olha o bar Mas só que olha Pedir pra parar Parou Ai meu Deus do céu Que delícia